Olá pessoal, hoje vou falar do como apareceu o canal Ferral já expliquei como apareceu o nome do canal mas não expliquei como apareceu o canal já expliquei como é que eu me tornei youtuber mas como apareceu este canal específico tenho o canal Fernando Esteves para as filmagens e este apareceu com um propósito ligeiramente diferente está muito vento, não sei se dá para ouvir mas pronto, vamos tentar o canal Teon apareceu numa altura em que eu participava em competições do GTPT era o grande turismo de Portugal, agora existe no Facebook também mas era um grupo muito ativo em que o pessoal competia, organizavam-se corridas, competições, desafios e na altura até ainda com a Playstation 2 com o GT4 eles definiam as condições de uma corrida, nós colocavamos aquelas condições na corrida e depois íamos jogar depois eles aleatoriamente tinham a gravação, como enfim não tinham online, a velocidade internet era lenta, aquilo era complicado e então eles pediam a gravação por exemplo da primeira volta, da última volta para ver se a gente não tinha saído de pista se não tinha entrado em contato, bater nalgum carro, porque tudo era proibido, porque tinha que ser com regras de corridas limpas e então eu comecei a com os vídeos do sapo, quando gravava com pouca qualidade, quando comecei com alguma qualidade, comecei a publicar no canal foi homem porque enquanto não tinha qualidade, ficava um pouco com os vídeos do sapo só neste momento os vídeos do sapo só utilizo para conteúdos que não posso pôr no... só utilizo para... vem o amigalhaço Vá tudo? A tudo? Tchau! Quando comecei a gravar vídeos com qualidade, comecei a publicar no... Comecei a publicar no canal Teoma e então eles pediam para gravarmos uma volta ou a ultrapassagem dos primeiros, ou as últimas três voltas, uma coisa assim, então comecei lá a publicar. Entretanto, comecei a fazer alguns malabarismos, cavalinhos, éguas, peões, não sei quantos, provas de perícia nos jogos, não sei. Comecei com o GTA e por aí fora e comecei a ter algum sucesso e então este canal era exclusivo dos jogos. Quando passou a ser rentabilizado, quando passou a ser rentabilizado, juntei as filmagens também neste canal e agora quando foi proibido, quando foi proibido rentabilização de jogos sem comentários e sem imagem no cantinho, ainda não sabemos como é que vai ser daqui amanhã, se calhar qualquer conteúdo dos jogos vai ser proibido e tal, decidiu apagar os jogos, ou seja, ficou completamente ao contrário, foi o canal que tinha começado com os jogos, ficou só com as gravações normais, tudo tinha as gravações normais, deixou de ter vídeo, isto não há só um vídeo que, por direitos de autor, não posso ter num canal film, e eu como não quero apagar as músicas que aqui eu tenho, voltei por baixo e deixá-lo lá. Pronto, basicamente foi isso. Espero que tenham gostado, já ficaram a saber também como é que surgiu este canal, entretanto comecei a andar de mota e qualquer dia vou fazer um vídeo e explicar como é que eu comecei a andar de mota e a minha história com as motas, com o passado, o presente e o futuro. mas isto fica para uma próxima abordagem. Pessoal, cortem-se bem, espero que tenham gostado, tchau e até a próxima. Fui, não esqueçam de subscrever. Pôr aí um like e talvez de partilhar o vídeo, se quiser, porque senão é na boa. Tchau.